Uma Viúva Um cego em Jericó se levantou Quando alguém emocionado então falou Lá vem ele Marta e Maria pararam de chorar Quando alguém correndo veio avisar Lá vem ele Então Lázaro já morto há quatro dias Se levanta e abandona a cova fria Quando ouviu a mega voz que era ele Se a medicina te desenclamou Se a lei do homem te injustiçou Se a tua bênção ainda não chegou Lá vem ele Se em tua mesa está faltando pão E a sua vitória foge das suas mãos Pare de chorar e preste atenção Lá vem ele Marta e Maria pararam de chorar Quando alguém correndo veio avisar Lá vem ele Então Lázaro já morto há quatro dias Se levanta e abandona a cova fria E a sua vitória Quando ouviu a mega voz que era ele Se a medicina te desenclamou Se a lei do homem te injustiçou Se a tua bênção ainda não chegou Lá vem ele Lá vem ele Se em tua mesa está faltando pão E a sua vitória foge das suas mãos Pare de chorar e preste atenção Lá vem ele Ele é justiça o melhor remédio Ele é o pão Ele é Jesus O dono da vida A tua salvação Ele é justiça o melhor remédio Ele é o pão Ele é Jesus O dono da vida A tua salvação Salvação Ele é o pão Ele é o pão Ele é o pão